Parece que as indicações do Centrão para o governo Bolsonaro já começam a dar os seus primeiros frutos. O governo contratou para contratos milionários, de dezenas de milhões de reais, sem licitação, uma empresa que já foi alvo recentemente de operações da Polícia Federal, em conjunto com a Controladoria Geral da União, do próprio governo Bolsonaro e também com o Ministério Público Federal. Antes de continuar esse vídeo, peço que vocês se inscrevam no canal, cliquem no sininho para receber as notificações, é importante se inscrever e clicar no sininho para você saber sempre que sai o vídeo. Também entrar no nosso recém-criado Twitch, entrar no Twitch KKataguiri e também no nosso Discord, que o link vai estar na descrição. Muito bem, a tal empresa é a LCM Construção. Ela foi alvo de uma ação da Polícia Federal, em vários contratos, aliás, que somavam 186 milhões de reais, segundo a Polícia Federal. É a Operação Mão Dupla, que investigou contratos também firmados sem licitação, entre o DENIT, que é um órgão responsável por fazer obras, principalmente rodovias, pelo país, superintendências do DENIT, do Maranhão e do Espírito Santo, firmaram um contrato de, respectivamente, 18,6 milhões de reais e 7,7 milhões de reais, com essa construtora que é de Minas Gerais, sem passar por processo de licitação, né? Com obras realizadas no regime de emergência, né? Então, para quem não sabe, quando você tem alguma calamidade pública, alguma necessidade de fazer uma obra urgentemente, tem como você chamar uma empresa para fazer uma obra dispensando licitação, né? Como, aliás, tem acontecido muito, né? A gente tem visto vários governadores e vários prefeitos contratando sem licitação durante essa pandemia do coronavírus, o que, por si só, não é crime, não tem nada de errado em contratar sem licitação. Pode ir isso, Arnaldo, a regra é cara ou não é? Sendo bem justificado, né? Tendo uma emergência, precisando fazer essa contratação rapidamente, não tem problema você contratar sem licitação. O problema é contratar sem licitação para, justamente, burlar os mecanismos de fiscalização e controle do Ministério Público, do Tribunal de Contas, da Polícia Federal. Enfim, utilizar a dispensa de licitação para escolher o vencedor daquela competição. Que, mesmo quando não tem licitação, né? Você ainda é obrigado a fazer uma cotação, o gestor público ainda é obrigado a fazer uma cotação com, pelo menos, três empresas ali, para ter, mais ou menos, uma noção de qual é o preço razoável para fazer aquela contratação emergencial. Mas, muitas vezes, você simplesmente utiliza aquela dispensa para escolher qual vai ser o vencedor, quem é que vai fazer aquela obra no final, né? Que, justamente, segundo a Polícia Federal, foi o caso da LCM nos órgãos do DENIT, na superintendência do DENIT, no Maranhão e no Espírito Santo, né? Mesmo depois dessa operação, né? Que acabou prendendo membros do DENIT e também representantes dessa empreiteira, o governo Bolsonaro fez mais dois contratos, né? De 26,3 milhões de reais, também dispensando licitação e com a mesma empreiteira e também com o DENIT, o mesmo órgão, né? Que foi alvo da operação e das investigações da Polícia Federal, né? Em obras passadas. Então, o que a gente vê, né? E, aliás, a gente noticiou já, algum tempo atrás, o loteamento de superintendências do DENIT. Quem acompanha o canal sabe que eu falei especificamente aí sobre a questão do DENOX, né? Do órgão de combate às secas do DENIT, né? Do órgão responsável aí por pavimentar a boa parte aí das rodovias do país, construir boa parte das estradas e rodovias do país. Também sobre superintendências do IPHAN, né? Que cuida do nosso patrimônio histórico e cultural. E também cargos no Banco do Nordeste, né? Banco do Nordeste que tem um orçamento aí bilionário. Eu duvido que eu sentar na cadeira presidencial, vai aparecer o senhor Renan Carilhos lá e falar eu quero o Banco do Nordeste pra mim. Eu duvido que isso venha a acontecer. E no Conselho de Itaipu e também no FNDE, né? Num dos principais órgãos aí responsáveis por abastecer diversas instituições de educação pelo país. Ah, e já tava me esquecendo da FUNASA também, a Fundação Nacional de Saúde, que também é classicamente loteada aí desde governos petistas até hoje e que é responsável por repassar aí verbas pra instituições de saúde do país inteiro, né? Então, a gente falou aqui no canal sobre essas indicações e agora, né? A gente já tem o primeiro resultado aí desse loteamento de cargos aí nas superintendências do DENIT, que é basicamente já somando escândalos de corrupção sendo investigados pela Polícia Federal, pelo Ministério Público Federal, na pavimentação de obras, né? O DENIT, que historicamente sempre ficou nas mãos do PR, hoje PL, do Valdemar da Costa Neto, que, aliás, é amigo, né? Simpático ali ao Bolsonaro. O Bolsonaro era próximo do Valdemar e que agora tem em suas mãos, mais uma vez, né? Como teve nos governos passados, o DENIT em diversos estados com indicações em diversas superintendências e a gente tem essas contratações sem licitação, algumas já investigadas aí pela Operação Dupla da Polícia Federal e essas novas ainda sem nenhuma investigação em cima, mas seguindo o mesmo modo desoperante das outras, né? É basicamente uma contratação sem licitação do DENIT com a LCM. Então, tá aí pra você que ainda acredita, né? Em algum tipo de honestidade, probidade, correção no governo Bolsonaro, que ainda não caiu a sua ficha. Você não quer entender. Estou vendo que sua cabeça é oca. Né? De que as mesmas práticas do governo petista estão começando a se concretizar no governo Bolsonaro, no mesmo rumo de populismo, no mesmo rumo de demagogia, no mesmo rumo de corrupção, no mesmo rumo de proteger os aliados utilizando os aparelhos do Estado, aparelhando a máquina pública, né? Pra não só dar vida boa, né? Da famosa mamata pros seus aliados, pros seus blogueiros, né? Pros seus militantes, mas também utilizando o aparato da máquina pública pra proteger, né? Todos os seus apadrinhados ali, todos os seus aconchegados, né? E a própria família do presidente, que tá toda enrolada ali em escândalos de corrupção, de desvio de dinheiro público. Flávio Bolsonaro, ou Carlos Bolsonaro, enfim, o próprio Jair Bolsonaro, que só não é investigado porque é presidente da República e não pode ser investigado por atos anteriores ao exercício do mandato. Porém, se continuar neste ritmo, né? Não vai demorar muito até a gente escutar algum escândalo de corrupção no exercício do mandato cometido pelo próprio Jair Bolsonaro, como, aliás, já mostrei pra vocês, os 500 milhões em contratos que o Tribunal de Contas investiga, né? De contratos de operações de TI, em que, basicamente, você tava cobrando valores absurdos. Acho que era mais ou menos 1.200 reais, 1.900 reais pra instalar o WhatsApp Web no computador. Negócio ridículo. Contratos milionários, né? Que vinham da gestão passada, que foram renovados pelo Bolsonaro e que, bom, no mínimo, né? No mínimo, no mínimo, no mínimo, você deveria ter dado uma olhada nesses custos e que o próprio Tribunal de Contas já colocou que tem coisa esquisita porque os serviços prestados eram dificilmente auditáveis, né? Ou seja, não tinha como você saber se o serviço foi prestado e não tinha como você saber o valor de mercado daquele serviço pra fazer um paralelo daquele preço que tava sendo oferecido pra administração pública do preço original de mercado. Pois é, tá aí a nova política, tá ok? E aí Legenda Adriana Zanotto